Fala galera do YouTube beleza bom pessoal o vídeozinho de hoje é um comparativo da RX 580 de 2048 SP modelo da MLLC beleza versus a GTX 1650 modelo GDDR6 da Palette beleza eu vou fazer o teste em alguns games aqui comparativo e daqui a pouco eu volto para vocês informando aí beleza então acompanha aí o comparativo Beleza E aí 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 Tchau, tchau. 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 que tirar um pouco do poder da 580, basicamente, que eu fiz o quê? Tive que rodar os jogos numa qualidade mais baixa possível, porque se eu coloco na qualidade alta, a 580 ia tancar, já a 1650 ia começar a ter problemas de instabilidade por conta de estourar a VRAM, ok? Então tá aí o teste pra vocês, já fiz contra a 1060, ela foi melhor do que a 1060 de 3GB, e agora eu fiz contra a 1650, que ambas são placas bem mais caras do que ela. Então, pra você que quer rodar jogos em Full HD, hoje, na casa dos 500 reais, é impossível ter placa melhor do que ela, beleza? E eu vou deixar na descrição a minha amarelinha, mas a vermelha é a mesma coisa, pessoal, igual eu falei pra vocês, o que muda é o design, e a amarelinha tem uma construção um pouco melhor, por conta do backplate e tal, mas a amarelinha tem uma desvantagem que ela tem um conector de 6 pinos e você não consegue, caso você queira fazer um overclockzinho, você não consegue, já a de 8 pinos você consegue fazer overclock, a de 6 pinos você consegue usá-la em stock mesmo, mas vocês viram aí, né? Desempenho, né? Não tem nem o que falar. Então tá aí, pessoal, mais um teste pra vocês aí, da 580 versus 1650, e o link dela vai estar na descrição, eu vou deixar tanto da vermelhinha, que tá com preço excelente, eu também vou pegar a vermelhinha, tá, pessoal? Vou pegar a vermelhinha, não agora, mas pro final do mês, e mês que vem eu trago testes da vermelhinha também pra vocês, beleza? Então é isso, pessoal, também tem a 6600M com excelente preço, e vai estar tudo na descrição aí pra vocês, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, fui!